Malundi, mais uma vez e sempre por aqui, ela veio a primeira vez lá no tempo do rádio, lançando o primeiro EP ali, né? Sim, sim. Aí depois ela voltou com o segundo disco, foi isso? Ah, eu vim algumas vezes. É, vamos resumir essa história, né? Não tinha afinador, usava maquiagem que não era da minha cor. Já vim algumas vezes, eu adoro esse programa, eu tenho algumas histórias. Bom, agora ela está aqui, mais uma vez, com o Amorfate. E já quero que você explique para a gente esse Amorfate. Você, essa é uma expressão usada pelo Nietzsche, né? Você é uma estudante de filosofia, leitora de filosofia ou apenas uma curiosa? Eu sou uma curiosa que estava muito, depois que eu comecei a fazer terapia, análise, eu estava muito interessada em resolver algumas coisas que eram possíveis, desde saúde e tudo mais. E aí, estudar foi bom. Virei uma curiosa, uma simpatizante de Nietzsche. E essa expressão me pegou muito, assim, fala muito sobre amor ao destino, amor às coisas que estão vindo para você, como você reage a isso. Eu achei mais interessante do que o Deixar a Vida Me Levar. Já falamos isso? É. Já. Ah, eu gosto. Mas explica, esse negócio é o amor ao destino, esse amor é o que vem para a gente. É tipo, o que a gente faz com o que vem com a gente? Isso, é o que você faz e como você reage às coisas. Então, parece meio simples, assim, até porque é, e essa é a parte mais difícil. Mas eu tenho uma coisa, acho que, enfim, de toda a nossa história de construção, uma coisa de controle, de tentar contornar, de tentar resolver. E aí você perde algumas mecânicas da vida, que para a gente, que é artista, funciona muito. Então, eu gosto muito de estar nos lugares, de estar na rua, de estar entendendo dia após dia o que está acontecendo, sabe? E eu acho que, enfim, muitas coisas que eu li de Nietzsche, de Lacan, de outras pessoas, muita coisa de filosofia ancestral também. Então, eu acho que vou misturando isso tudo e vou construindo ali também num processo artístico, um processo de composição. Sim. Muita coisa, né? Muita coisa. É bom, é gostoso.